Aê, Loro! Como é que tá a carona aí, meu compadre? Só ouro? É aquele negócio, né? Falar até papagaio fala, no ombro é papagaio de pirata. Esse animalzinho aí, super inteligente, que nós estamos acostumados a ver muitas vezes em casa, na gaiola, já criado há muitos anos pelo dono e tudo mais. Tem um diferencial. Esse aí que a gente tá vendo, ele vive solto na natureza. É, não foi treinado, não vive ali preso, ninguém ensinou nada, não. E o vídeo que fez esse papagaio aí ficar famoso na internet foi esse aí. É porque ele sabe contar aonde tem ou não porteiras na fazenda. Quer ver? Confere aí. A porteira! Bora pra porteira. Tem porteira ali não, doido? Tem? Não, não. Tem não, né? E aí, esse rapaz que tá no vídeo com o papagaio não é nenhum pirata, vocês perceberam, né? É, na verdade, um cantor e é o Dalmy Júnior que tá aqui comigo, que eu fiz questão de vir conhecer o Dalmy e eu queria conhecer o papagaio, mas não tem como, né, Dalmy, eu conhecer esse papagaio por agora. Por agora não tem jeito não, Cristal. Ele tá lá na fazenda, lá em Crichaz, e já tem até uns tempos que eu não vejo ele viajando demais. Você tá viajando demais? Me conta a história desse papagaio. A gente pôde ver ali nos vídeos que ele tá solto. Você dá uma subiu, ele vem, como que você conheceu esse louro aí? Rapaz, eu tinha pego a moto pra dar uma volta lá na fazenda, eu tava passando assim, tem tipo um lugar que é mais fechado de árvore, do nada fez aquele de asa batendo e pousou aqui, eu até assustei, né, que ele vem com as garrazunhas deles e apertou aqui, eu assustei, o papagaio do nada sentou aqui em mim, falei, uai, esse trem tá estranho, beleza, né. Aí ele continuou andando, andando de moto, quando deu acelerado, ele soltou, falei, uai, vai, vou gravar esse bicho aqui. Aí eu peguei e gravei ele, eu brincando do nada, toda vez que tinha porteira, ele ia na frente, pousava na estaque, olha, a porteira. Aí eu falei, esse papagaio é diferente demais. Teve uma hora, eu falei, rapaz, mas aqui não tem porteira não, a estrada tá livre. Ele falou, rapaz, tem não. Aí eu falei, tá doido, postei no Instagram, a galera ficou doida. O Dalmi Júnior canta profissionalmente há quatro anos e aos 19, ele já está fazendo sucesso pelo Brasil todo. Esse ano, o Dalmi conseguiu realizar um sonho que todo cantor tem, gravar um DVD. A gravação foi feita em Goiânia e contou com grandes nomes da atualidade. Também aí trabalhando, né, a gente foi fazer o trabalho de divulgação, rádio, TV, umas participações, tava lá com o João Gomes. Gravamos também o DVD, agora dia 10 de junho, teve participação do Humberto Ronaldo, do Vitor Fernandes. Estamos fazendo esse trabalho de divulgação já pra abrir as portas pro novo projeto que tá vindo aí. E pós-pandemia tem muito show pra vir aqui, né? Deus quiser, amém. E aí, qual que é a música de trabalho atual do Dalmi? Nossa música de trabalho é a Beijou Sofreu. Beijou Sofreu. A pisadinha. E claro que a gente quer ouvir Beijou Sofreu na voz de Dalmi Júnior. Bora lá? Vamos fazer ela. Pra que que eu fui me envolver? Beijo sem futuro igual ao seu Beijou Sofreu. Beijou Sofreu. Pra que que eu fui me envolver? Beijo sem futuro igual ao seu Beijou Sofreu. Beijou Sofreu. Beijo sem futuro igual ao seu Beijou Sofreu. Beijou Sofreu. Beijo sem futuro igual ao seu Beijou Sofreu. O jovem cantor tem como inspirações nomes de piso. O nosso eterno Cristiano Araújo. Se você quiser, podemos ser um caso indefinido ou nada mais. Apenas bons amigos, namorar, casar, ter filhos, passar a vida inteira juntos. E vai saber se um dia seremos nós Nem um beijo pra calar nossa voz Um minuto, uma hora, não importa o tempo Se estamos sós Se você quiser, a gente encaixa ou namora A gente fica ou igual O Dalmi vai lançar seu DVD no próximo mês E garante que já vai lançar mais um sucesso. Eu quase te esqueci, mas depois que eu te vi O coração voltou atrás Ai ai, superei foi o ai ai Viu? Boa! O palavrão foi substituído. Foi substituído aqui em cima da hora. É bom que você já ficou treinado agora. Já fui treinado agora. Quando precisar cantar na televisão, não pode falar palavrão? Ai ai. Substitui o ai ai aí. Então essa vai ser a música que vocês vão lançar agora já de cara no projeto. Então ó, Dalmi, a gente quer te desejar todo sucesso do mundo. E fique avisado, ensine o louro a cantar uma música sua, porque eu acho... Vou ensinar já o ai ai pra ele. O ensino o ai ai, ele não ensina palavrão pro louro não, pode não, pode ter que... Não precisa dar nada pra aprender o que empresta. Tem crianças assistindo e as crianças não podem falar palavrão e o louro também não pode. Também não pode não. E aí a gente te deseja muito sucesso. Ensina uma música pro louro que você vai fazer muito mais sucesso cantando com o louro. Pode ter certeza que a gente amou o louro, nós nos apaixonamos pelo louro. E aí tá convidado a sempre que lançar projetos, músicas novas, a aparecer novamente aqui no Balanço Geral. Obrigado viu. Tá bom? Deixa assim que tiver novidade, toda vez a gente vai estar aqui, vai ser meio que uma parada obrigatória. Com certeza. E aí a gente vai encerrar com música, bora lá? Vamos lá. Eu tô ruim, mas dá pra piorar, quebrei meu celular, pra não te ver com o outro. É saca, uma hora vai passar, celular dá pra arrumar, coração só outro novo. Tô bebendo, feito um louco nesse ponto, e por enquanto não tá funcionando. E desce algo, gasolina, qualquer pinga, se eu não te esqueço eu vou beber, tem tanto. Tô perfeito, feito um louco nesse posto, e por enquanto não tá funcionando. Tô perfeito, feito um louco nesse posto, e por enquanto não tá funcionando.